Depois vem, né? Foi? Falei pra você, ele vai lá? Só rir, irmã Marinha. Ele vai lá e vem. Pra poder buscar a nossa, que vai levar a irmã. Não, é porque lá em casa tem bastante gente lá. E eu fui levar eles primeiro. Pode vir, pode ficar na nossa. Vai ficar mais lá? Não, agora é nós. Olha, irmã, eu passei ali, ela não tá em casa, pelo jeito. Pode, hein? Pode. Uma clorentina. Fazendo um vídeo de vocês aqui, tá? Hoje é 21 de fevereiro de 2016. Próximo de 19 horas. Não é lia, não é lia. Não é lia, não é lia. Obrigado.